Atenção você que está desempregado para as oportunidades de trabalho. Fique ligado em vagas disponíveis na nossa região. Em Itapetininga, as oportunidades são de assistente de vendas, açougueiro, analista de faturamento e atendente de lanchonete. Os interessados devem comparecer à rua Monsenhor Soares, 251, no centro da cidade. Em Jundiaí, as oportunidades são de assistente de logística, porteiro, cozinheiro geral e vigilante líder. Os interessados devem comparecer à rua Zacarias de Góes, número 530, no centro da cidade. Já em Tatuí, as vagas são para assistente de PCB, mecânico de caminhão, cozinheiros e vendedor interno. Interessados devem comparecer ao PAT, que fica na rua Adalto Pereira, 352, no centro. Em Tietê, as oportunidades são de borracheiro, vigilante noturno, caseiro, mecânico de manutenção. Interessados devem procurar o balcão de empregos, na rua Domingos Aparecido Lazarim, número 19, no centro. Olha, uma mudança na lei vai facilitar a vida do chamado investidor anjo. Já ouviu falar no investidor anjo? É aquele que aposta em empresas iniciantes de potencial em crescimento. Agora, ele não vai mais precisar virar sócio da startup para oferecer o dinheiro. Foi numa viagem que Davi teve a ideia. Eu e meu irmão, a gente estava viajando pela Florença, na Itália, e a gente queria fazer uma viagem curta, de um final de semana. E aí a gente teve essa ideia de, se a gente tivesse dicas personalizadas de acordo com o nosso perfil, seriam muito melhores para a gente. E da ideia nasceu uma empresa, ou melhor, uma startup. São pequenos negócios de tecnologia com custos baixos de manutenção e potencial para evoluir rapidamente e gerar lucros. Como toda empresa, as startups também precisam de dinheiro para crescer. Quem investe nesse tipo de negócio é conhecido como investidor anjo. Uma nova lei que passa a valer em janeiro vai estabelecer as regras dessa relação. Hoje, os investidores anjos agem de duas formas. Ou emprestam dinheiro com juros ou entram como sócios da empresa. Com a nova lei, eles poderão fazer contratos de parceria de até sete anos. E ficarão com até metade do lucro da startup, sem precisar entrar para a sociedade. Agora, com a nova lei, ele não corre os riscos de ser alguém que é dono. E ele pode ter os mesmos ganhos na venda da empresa que tiver os fundadores da startup. Daniel aceitou ser anjo na startup de um amigo. Com a mudança, se sente mais seguro para investir. Isso é bom não só para o investidor, mas para as pequenas empresas e, por consequência, para toda a sociedade. Já para os sócios da empresa, a nova lei traz a vantagem de não ter ninguém opinando nas decisões. Por não ser alguém daquela área específica, pode ser alguém que prejudica, engessa o funcionamento do dia a dia e o próprio crescimento da empresa startup. A gente está reformulando a marca, melhorando o produto e apostando no marketing para a gente crescer ainda mais a nossa rede social. Você já participou do nosso telejornal? Não? Está esperando o que para ser o nosso repórter telespectador? Como sempre fala o Barasa. Acesse os nossos canais de comunicação direto com você. Se você está em casa, com a família, mande uma mensagem. Anota aí o nosso WhatsApp, está aqui na tela, 974013419. O DDD é 15. Não esquece de enviar o seu nome, o bairro e também a cidade que você está falando. Você pode comentar as reportagens de hoje ou também enviar para cá uma reclamação. Faça parte da nossa rede de telespectadores colaboradores. No próximo bloco, o mercado do futuro é o de produtos naturais. Ano que vem a produção deve aumentar em 30%. Detalhes daqui a pouco. Agora, uma da tarde, oito minutos. O Manchetes Noticidade volta já. Manchetes Noticidade de volta. Vamos agora à previsão do tempo para hoje. Mais uma vez, os meteorologistas preveem um dia de muito sol, muito calor. Como de costume, no verão existe a possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e no início da noite. A gente tem imagens agora ao vivo do céu de Sorocaba. Mais uma vez, o céu é azul. A gente observa algumas nuvens ali, mas o nosso cinegrafista Hamilton Navarro agora faz uma pequena movimentação ali para o lado direito, onde tem menos nuvens no céu de Sorocaba. A mínima prevista na cidade é de 21 graus e a máxima de 34. Veja a previsão em outras cidades da região. Porém, registra a mínima de 21 graus e máxima de 34. Em Itapeva, as temperaturas ficam entre 19 e 32 graus. Em Itapetininga, a previsão é de mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Jundiaí, a mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A preocupação do brasileiro com a saúde está aumentando. No embalo, o mercado de produtos naturais movimenta cerca de 36 bilhões de dólares todos os anos no Brasil e não para de crescer. Dá para acreditar, é muito dinheiro, muita grana. Novos empreendedores embarcam nesse ramo, movidos pela galera saudável. Além da boa forma, o fisiculturista Fábio Schoba exibe com orgulho os troféus que ele ganhou. Mas o grande segredo do sorocabano está na alimentação natural. Para a gente ser um atleta, a gente tem que ter muita disciplina, muito foco, muita determinação. Mas 90%, que eu digo 80, 90% é dieta. É uma alimentação mais saudável. São refeições de 3 em 3 horas. Ao invés de fazer a própria comida, o atleta encontrou uma facilidade em comprar marmitas saudáveis com alimentos adequados à dieta dele. Antigamente, a gente era bem precário nesse aspecto, né? E hoje, o que eu estou vendo no mercado, está crescendo demais. Segundo um Instituto Internacional de Pesquisa de Mercado, para 2017, a estimativa é de um crescimento de mais de 30% no consumo desses produtos. De olho nesse público, há dois anos a Priscila é dona de uma empresa que produz os alimentos que viraram realidade na vida das pessoas. Realmente, era um negócio que faltava bastante aqui em Sorocaba e é um ramo que está crescendo muito. Cada dia tem mais gente procurando, cada dia aumenta mais a procura por esse tipo de alimento, uma alimentação saudável, uma vida mais saudável, né? Além das marmitas, que são entregues em casa ou também no trabalho aos clientes, no cardápio são mais de 20 opções de alimentos balanceados e escolhidos por nutricionistas. Panetone, chocotone ou até mesmo um delicioso bolo de maçã. O que todas essas delícias de fim de ano tem a ver, já que a matéria fala de produtos naturais? Pois esses alimentos estão no cardápio de quem leva uma vida arregrada. Afinal de contas, são todos integrais. Dá para ser feliz aí, comendo certinho. É só você saber trocar os ingredientes por ingredientes menos calóricos, menos gordurosos, que dá para fazer tudo. Com o crescimento desse ramo, a tendência é que lojas de produtos naturais estejam assim, sempre cheias. Nessa que fica no centro de Sorocaba, o movimento dobrou em 10 anos, segundo o proprietário. Aquela aposta que a gente fez inicialmente se consolidou. A gente viu que as pessoas cada vez mais procuravam produtos naturais. A gente foi aumentando o portfólio, aumentando a variedade que a gente hoje tem uma grande quantidade já também. E quem está pronto para faturar com a onda de produtos naturais em época, que tempo é dinheiro, sabe direitinho como o cliente pensa. É possível ter uma alimentação balanceada, sem eu ter que gastar tempo com isso. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Você assiste agora ao Futebol Esporte Show, às 7h20 da noite. Tenho Noticidade com a Jaya Von Rank. Você fica com imagens ao vivo de Sorocaba, a sede do Batalhão da Polícia Militar na cidade. O dia é de muito calor. Mais uma vez, um dia lindo de verão em Sorocaba. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri